Aqui tá G1 25 de dezembro quando o galo deu sinal Operação Papai Noel, não teve ceia de Natal Tá guardado, sem chester e pernil O véio indo de engombel, tava de trenó e fuzil Entrou pela chaminé, botou o cofre no saco Saiu pela chaminé, José Rico e milionário Os furgão de pisca-pisca, tá na bota do trenó No saco do Pai Noel, tá as ponta e a xiricó Operação PPN, camburão, pastor alemão Pé na pote, estica doze, cai presepe no chão Vai presente panetone na operação E o saco confiscado pela BF, sua guarnição É, bodinho, mas nesse pote não tem mel Atiraram o pau no caso, acertaram o Papai Noel Feliz Natal, é meia-noite, começa a missa do galo Operação Papai Noel, deixou vários véi enguardados Já são meia-noite, segue os comprimentos É a torre árvore de Natal, na parede em desenho A ceia é conquistada